Então você recebeu um filhotinho agora na sua casa, você tá meio perdido, você não sabe como lidar com ele, como educar o seu cachorro Eu vou te explicar alguns pontos muito importantes, os primeiros passos que você tem que dar na educação do seu filhote Se você já gostou da ideia desse vídeo, fica comigo até o final, roda a vinheta, editor Existem alguns pontos muito importantes que as pessoas precisam prestar atenção assim que um filhote chega na casa Para não vacilar na educação dele, até porque esse período pode ser um período muito traumático para algumas famílias Se você não educar o seu cachorro da forma certa Os filhotes são muito agitados, muito eufóricos, na sua grande maioria, muito mais dependendo da raça que você pegou Às vezes é um border collie, um cachorro de pastoreio, tem uma energia muito alta É importante que você saiba lidar com o cachorro da forma certa, crie uma rotina adequada para você conseguir ter um filhote mais equilibrado Mais tranquilo na sua casa e que não vai ficar te dando dor de cabeça Eu vou te explicar alguns pontos muito importantes e tudo que você precisa ter com o seu filhote Para você conseguir ter a melhor experiência possível Mas antes de eu te falar isso tudo, eu vou pedir só para você clicar no botãozinho aqui abaixo e deixar o seu like Isso é muito importante aqui para o canal, para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo relevante E recomendar esse vídeo para mais pessoas Também, se você já puder, aproveita e se inscreve no canal, a gente está com a meta aqui de chegar em um milhão de inscritos Se você puder se inscrever para ajudar, eu vou ficar super feliz e você vai continuar acompanhando os meus vídeos Aqui eu posto vídeo de adestramento, vídeo na prática, tudo que você tem que saber para você conseguir educar o seu cachorro E no primeiro link da descrição para você que quer aprender ainda mais como resolver os problemas que você está passando com o seu cachorro Como se preparar da melhor forma, de uma forma organizada, tendo um suporte comigo Para você conseguir educar o seu cachorro, ter um cachorro educado para o resto da vida Dá uma olhadinha no meu curso Cão Bem Resolvido que eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer pelo seu filhote E agora sim, vamos para o vídeo A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai receber um filhote em casa É qual é a rotina que eu vou manter com ele Ter uma rotina adequada com o cachorro é muito importante para você suprir as necessidades básicas que o seu cachorro tem E assim você conseguir ter um cachorro mais educado na sua casa Esse é o maior erro que as pessoas cometem Muitos dos problemas comportamentais que os filhotes já chegam apresentando na casa das pessoas Acontecem porque elas não suprem as necessidades que aquele filhote tem Dá um exemplo para você entender Necessidade de roer alguma coisa O filhote tem essa necessidade porque ele está fazendo a troca da dentição Por conta dessa troca da dentição, o cachorro fica com vontade de morder alguma coisa para saciar essa dor que ele tem Para auxiliar a troca durante esse período E se você não oferece brinquedos atrativos, eu já vou mostrar os brinquedos que eu gosto de usar para filhotes Se você não usar os brinquedos certos, o seu cachorro vai começar a destruir tudo na sua casa Vai começar a te morder, morder suas roupas, seus móveis Então é muito importante que você tenha os brinquedos corretos Vou falar algumas das necessidades básicas que todo cachorro tem E o que você tem que ter com o seu filhote na rotina dele para você conseguir ter uma boa convivência O primeiro ponto na educação de um filhote dentro da rotina dele é com certeza a alimentação Se o cachorro não tem uma boa alimentação, se você dá uma alimentação ruim para ele Se você deixa a comida o tempo todo disponível, a forma como você alimenta Tudo isso interfere em vários problemas comportamentais Eu vou falar a forma que eu gosto de alimentar os meus cães Eu estou sem o saco de ração aqui Mas sempre atrás do saco da ração, quando você pega a ração Atrás do saco, tem lá a quantidade de área que o seu cachorro tem que comer Você vai lá, pegou a raçãozinha dele De preferência, sempre uma ração premium ou super premium São as rações que vem escrita na frente do saco Nessas rações mais conhecidas, como a Premier, a Royal, a MD E outras rações que estão em premium ou super premium Ela já vem escrita na frente Eu sempre indico que as pessoas comprem essas rações Porque são as rações que tem uma qualidade de nutriente muito grande E geralmente é muito melhor para você ofertar para o seu cachorro Atrás do saco da ração vai ter uma tabela Escrito lá a quantidade de área que o seu cachorro tem que comer Se você oferece ele muito mais do que o seu cachorro tem que comer Ele vai ficar com muita energia Pode até, inclusive, ter alguns problemas Ele não trata o gás intestinal Pode engordar também, se ele não gaste a energia da forma certa Ou se você der de menos, o seu cachorro também pode emagrecer Então é muito importante que você ofereça a quantidade de ração certinha para o seu cachorro Que está descrita atrás do saco da ração E que além disso você ofereça também nos momentos certos Existe uma frequência correta para você oferecer a ração Em relação à idade do seu filhote Se o seu cachorro tem até 3 meses de vida, você vai dar 4 vezes por dia Se ele tem de 3 a 6 meses, ele vai comer 3 vezes por dia E se ele tem acima de 6 meses, ele vai comer 2 vezes por dia para o resto da vida Então você saber dessas coisas é muito importante Até porque a gente consegue controlar uma série de fatores a partir da alimentação Eu consigo saber quando o cachorro vai ficar ansioso Depois que o cachorro come, geralmente ele tem um pico de hiperatividade Ele metaboliza os nutrientes, ele produz energia Então ele costuma ficar mais ansioso do que o normal Nesse momento, ele tem esse pico de excitação Então eu sabendo quanto tempo antes o cachorro comeu Quanto tempo ele comeu aqui agora Eu consigo prever para saber quando ele vai ter esse pico de excitação depois Para eu conseguir gastar a energia dele Para eu conseguir planejar para ele não ficar extravasando essa energia dentro da minha casa Você oferecer a ração da forma certa é muito importante Uma forma de oferecer a ração para você que tem um cachorro Que come muito rápido Para você que tem um cachorro Que às vezes ele não está digerindo a ração da forma certa Isso acontece muito com cães, filhote, comem o próprio cocô O cachorro está lá, está comendo o próprio cocô Muitas vezes é porque ele está comendo muito rápido Não digere a ração da forma certa E o cocô está saindo com um pedaço de ração Cheiro de ração Então assim, eu gosto muito de usar esses entretenimentos na hora da alimentação Isso daqui é um comedor lento Que tem essas velocidades, esses caminhos aqui Que o cachorro consegue demorar mais para comer Tem um entretenimento na hora da comida Então ele vai comendo aqui de pouquinho em pouquinho Então isso daqui é bem legal Eu também gosto muito de oferecer essas pet balls Essas pet balls são umas bolinhas Que tem um, é como se fosse um dispenser A gente coloca a ração aqui dentro E depois fecha E o cachorro vai batendo na bolinha Vai caindo de grãozinho em grãozinho Então é um entretenimento muito legal Para você ter para o seu cachorro Quando ele é filhote Essa bola faz um pouco de barulho Porque o cachorro vai batendo Vai encostando nas coisas Mas é uma coisa incrível Para você ter com o seu cachorro em casa Seu filhotinho E tem outro tipo de entretenimento também Garrafa pet Colocar ração dentro de caixa de ovo Tem alguns caseiros também que eu gosto de fazer Mostrando só um exemplo aqui Para vocês entenderem Então fora essa questão da alimentação É muito importante também Que você tenha os brinquedos corretos Essa é outra necessidade básica Que eu falei para vocês ainda há pouco O cachorro tem essa necessidade de roer Dependendo da raça do cachorro Se um cachorro de porte grande Um cachorro que tem um grande potencial destrutivo É importante que você ofereça Sempre os brinquedos relacionados ao porte Ao tamanho do cachorro A força na mordida que ele tem Eu vou mostrar alguns brinquedos que eu gosto muito de usar Também uso para a Maim Uso para a Kira Que é minha pitbull Peguei alguns exemplos aqui Eu gosto muito desses brinquedos aqui de nylon Brinquedos de nylon É o melhor brinquedo que tem para cachorro Que tem a mordida muito forte Porque eles são brinquedos bem duráveis São brinquedos um pouco mais caros Mas eles são muito resistentes Então vale super a pena Oferecer para o seu cachorro Esses brinquedinhos de nylon Vou deixar depois um ebook aqui Os melhores brinquedos Para você baixar depois para o seu cachorro Eu gosto muito também Desses brinquedinhos recheáveis Coloca um patezinho aqui Coloca a ração dentro Enfim Eu coloco alguma coisa que o cachorro goste Vou lá e congelo Coloca ele no freezer Congelo para durar mais tempo também Então esses brinquedinhos recheáveis Da marca Kong Da marca Pet Games Também são bem legais Também gosto muito De subprodutos de origem animal Osso, casco, chifre, orelha de boi Isso aqui é uma orelha Uma orelha de boi Todo cachorro adora também Todo brinquedo tem um gosto Diferente Cheiro diferente Você consegue oferecer para o cachorro E ele vai ficar entretido E o que é importante Quando você tem brinquedos Para o seu cachorro É importante Que você nunca deixe Esses brinquedos disponíveis São os dois maiores erros Que as pessoas cometem Com seus cães O primeiro é de você Deixar disponível o tempo todo E também você dar Brinquedos sem graça Brinquedos que não tem um cheiro diferente Não tem um gosto diferente Os cachorros não Se entretêm com essas coisas As pessoas querem dar Brinquedinho de pelúcia Querem dar bola de tênis Brinquedo de borracha Que faz barulhinho O cachorro não gosta dessas coisas Então realmente Para você conseguir saciar Essa vantagem O cachorro tem de morder Para você ter um cachorro Mais equilibrado Mais tranquilo em casa Que não vai ficar te mordendo Destruindo suas coisas É importante que você tenha Essas categorias de brinquedos Que eu estou mostrando aqui Que vai te ajudar demais E que você não deixe disponível Pô, digamos que Pô, eu tenho meu filhote aqui Ele está me mordendo muito Está começando a Querer interagir comigo Mordendo O que eu vou fazer? Eu já vou pegar um brinquedinho Dez, só pode ser até Uma moreira de boi Que é mais assertivo ainda Vou lá e vou tentar Direcionar a mordida do cachorro Para esse brinquedo E vai ser bem mais fácil Para o cachorro pegar Se o brinquedo não ficar disponível Então isso é muito importante Uma outra coisa muito legal Para você ter também Quando o seu cachorro Chegar na sua casa Que eu gosto muito São tapetes laváveis Eu sei que tem muita gente Que gosta de usar tapetes Higiênicos descartáveis Mas eu não gosto muito Principalmente por conta do custo Eu vou mostrar para vocês O que são Esses tapetes laváveis São tapetes que o cachorro Vai lá Faz o xixizinho dele Pode fazer vários xixis aqui Porque esse tapete Absorve muito bem o xixi É muito diferente Em relação aos descartáveis Que muitas vezes Acaba transbordando Não absorve tão bem Assim o xixi Então eu gosto muito Porque esse aqui absorve muito bem O cachorro pisa em cima Não molha a patinha Ele não sai andando pela casa Com a pata cheia de xixi Isso é bem legal E também eu consigo Depois que está cheio Isso aqui preenchido do xixi Eu consigo lavar E reutilizar várias e várias vezes Esses tapetes aqui Eles duram mais de 200 lavagens Consigo lavar tanto na mão Quanto na máquina de lavar também Então isso aqui é muito legal É uma coisa que está ganhando Muita fama agora Esses tapetinhos laváveis Esse aqui que eu estou usando É da PetStat Tem uma qualidade incrível Inclusive vou deixar um cupomzinho De desconto Para você adquirir O tapetinho E outros produtos também Na Pet Shop deles Que é muito legal Eles entregam na sua casa Fazem sob medida Para o seu cachorro Esse daqui é um tamanho grande Porque as minhas cachorras são grandes Eu tenho a mainha aqui Uma virada de porte grande E a kirinha aqui A minha pitbull Que está no outro cômodo ali Que também Fazem o xixi no tapete Eu deixo o dia todo Para elas fazerem aqui E só tiro no final do dia Então é muito prático E a questão do custo também Porque muitas vezes As pessoas acabam gastando ali 100, 120 reais Em um pacote de tapete Então isso no ano Acaba dando aí Mais de mil reais Enquanto você acaba Comprando ali Três tapetes desse Compra esse mais dois Para conseguir ficar revezando Que sai 200, 300 reais E você vai rotacionando Quando você vê ali O tapete já está durando O ano todo Você vai rotacionando Conforme o cachorro For fazendo o xixi E funciona muito bem Uma outra questão Que eu gosto muito também Dos tapetes laváveis Você que tem um filhotinho Provavelmente você pode Acabar passando por esse problema Se você comprar tapetes descartáveis Ou jornal também É que o cachorro Ele gosta muito de destruir Porque ele entende Que o tapete descartável É tipo um brinquedinho Que ele vai lá Brinca Morde Tira espuma de dentro E faz zona em casa Então quando você tem Um tapete lavável Isso também é um ponto positivo Porque é menos atrativo Para o filhote destruir Muitas vezes a gente consegue resolver Esse problema da destruição Dos tapetes Oferecendo os brinquedos corretos O cachorro tem entretenimento E isso trocando o tapete Para o tapete lavável É uma coisa que funciona muito bem Então super indico Além de tudo mais Também é muito mais sustentável Você produz menos lixo Ajuda o meio ambiente Eu gosto muito desses tapetinhos aqui Da Petster Uma outra coisa muito legal Para você ter com o seu filhote também Depois que ele terminar O protocolo vacinal Muita gente fica se perguntando Bernardo, meu cachorro Pode sair para passear? Quanto tempo depois das vacinas? Quando é que terminam as vacinas? Quando seu cachorro chegar na sua casa Ele tem que tomar quatro vacinas Tem que tomar três vacinas De uma vacina chamada V10 Dectoplan Que a gente fala Que tem um intervalo ali De 21 dias 30 dias Entre um e outro E também tem que tomar Uma vacina da raiva Uma dose única da raiva Com quatro meses de vida Ele vai terminar Muito provavelmente As três da V10 Antes dos quatro meses Mas a da raiva Só com quatro meses E depois De umas duas semanas Que ele vai poder passear Então ele vai passear Com quatro meses e meio Geralmente Mas o que é importante? É importante que você já pratique O passeio com seu cachorro Dentro de casa Um dos maiores problemas Que as pessoas passam Com seus cães É justamente do cachorro Não saber passear O cachorro trave Não anda Ele fica com muito medo Por quê? Porque as pessoas Não treinaram o passeio antes Querem Assim que o cachorro Pode passear Depois de terminar as vacinas Coloca a colheira nele E acha que o cachorro Vai sair andando Não funciona assim O cachorro vai travar Vai sentir medo Então quanto antes Você começar a praticar O passeio com seu cachorro Mesmo que ele não tenha Terminado as vacinas Você começar a acostumar Ele com a colheira Também é muito comum O cachorro acabar Ficando um pouco Racioso com a colheira Ou muito ansioso E querer ficar mordendo Demais a colheira A gente começar Fazendo uma adaptação E a gente consegue Ter uma convivência Boa com o cachorro Para filhote Eu gosto muito Dessa colheira aqui Eu vou mostrar para vocês Como é que ela funciona É uma colheira Peitoral anti-puxão É uma colheira Que ela promove Uma sensação boa De liberdade para o cachorro Para o cachorro Ele começar a explorar Ele ter mais autonomia No passeio Porque o grande problema Que a gente ganha nos filhotes É esse É do cachorro começar A ganhar essa autonomia Aos poucos Ele ficar um pouco receoso Eu quero que ele explore Eu quero que ele vá Ganhar essa confiança Então como é que Essa colheira aqui funciona Ela prende O mosquetão dela Prende aqui no peito Então eu vou colocar Aqui na manhã Para vocês verem Sempre que eu vou fazer Adaptação também Com o cachorro Uma coisa que eu gosto de fazer É pegar um petisquinho Pega uma ração Uma coisa que o cachorro gosta Vai colocar onde o cachorro Coloca a cabeça E eu vou lá E vou passar aqui Para ele vestir O cachorro foi lá Vestiu Aí eu fecho aqui embaixo Aí eu vou lá E fecho aqui embaixo E é uma colheira Que ela não machuca Não enforca o seu cachorro Também Eu gosto bastante Dessa colheira aqui Para o filhote A gente vê que o mosquetão dela Fica preso aqui Na frente E aí também O que a gente consegue fazer Além de dar mais autonomia Para o cachorro É estimular ele andar do meu lado Às vezes o cachorro Ele fica um pouco euforo Começa a ficar um pouco ansioso No passeio E começa a querer andar Na minha frente E essa colheira é legal Porque sempre que o cachorro Passa na minha frente Com o mosquetão dela Fica preso na frente Ele volta até mim Então é uma colheira Que ela é bem autodidata Para o cachorro andar do meu lado Sem ficar puxando Sem ficar travando Eu gosto muito Dessa peitoral Tipo o chão Essa marca também é da Petster Vou deixar o cuponzinho de desconto Aqui para vocês aproveitarem A colheira, o tapete E os outros produtos Também eles têm O produto que tem uma qualidade Muito legal Uma outra coisa muito legal Para você ter com o seu filhote Na sua casa Você tem que ter um cantinho Para ele Isso é uma coisa imprescindível Você não pode deixar O seu filhote solto Na sua casa Sem a sua supervisão Até você começar A ganhar confiança nele Até ele aprender A fazer o xixi e o cocô Em um único lugar E é por isso Que você precisa ter Esse cantinho para ele Então digamos Que esse aqui Seja o cantinho do seu cachorro É legal que seja Em uma área de serviço Uma cozinha Uma varanda Um quartinho Que você não use Qualquer cantinho Na extremidade da casa Mas que consiga ser O cantinho do cachorro Nada de Deixar o cachorro No meio da sala Com um monte de coisa Para ele roer Para ele poder se machucar É legal que você prepare Um cantinho para ele E que aquele ali Seja o cantinho do seu cachorro E nesse cantinho do cachorro Você vai ter as coisas dele Você vai ter ali A caminha do cachorro Aí o pote de comida Vai ficar próximo da caminha E o tapete lavável Você vai colocar ali Com um metro e meio De distância Aí você vai colocar assim Por que que não pode Ficar muito próximo Os cachorros Eles são animais muito higiênicos Eles não gostam de dormir Ou comer próximo De onde eles fazem As necessidades Então você tem que manter Essa distância De pelo menos um metro e meio Para você conseguir Fazer com o cachorro Continuar fazendo As necessidades no tapetinho E continuar dormindo Comendo ali Respeitando sempre Essa distância E o mais importante Treine obediência básica Também desde cedo Existem comandos De obediência básica Que você precisa praticar Com o seu filhote Para você começar A estabelecer Uma relação de respeito Com ele desde cedo O comando Senta Comando deita Comando fica Comando aqui Esses comandos De obediência básica São fundamentais Para você Não só construir Um vínculo Com o seu cachorro Mas para estabelecer Uma relação de respeito Com ele desde cedo Para você melhorar Sua comunicação Mostrar como é Que o seu cachorro Deve se comportar No dia a dia Porque o seu cachorro Pode apresentar problemas Como ficar pulando As pessoas Ficar pulando em você Ficar pulando na mesa Para pegar alguma coisa Ficar subindo no sofá E com obediência básica A gente consegue Mostrar para o cachorro Como é que ele tem Que se portar Na minha casa No dia a dia Beleza? Sempre prezando também Pelo bem estar dele Quero que você comente aqui abaixo Se você sabia Dessas dicas Que eu te passei aqui nesse vídeo Qual são as mais dificuldades Com o seu filhote